Com tapete vermelho e um delicioso café da manhã e muito, mas muito carinho, Beatriz Freitas foi recepcionada no Comercial Esporte Clube. Beatriz sempre se destacou na música, ganhou por várias vezes concursos regionais. O talento da cantora Mirim chamou a atenção da mídia nacional, onde foi convidada a estar participando do The Voice Kids. Classificada no time Brown, Beatriz chegou à terceira fase. Feliz em estar de volta, Beatriz falou da sua conquista e agradeceu o carinho de todos. Foi uma grande conquista representar o nosso Mato Grosso no The Voice Kids, o programa nacionalmente conhecido, né, está naquele palco maravilhoso, né, é uma grande conquista, tantas crianças, quase um milhão de crianças se inscreveram e eu estou lá, né, estava lá, né, e é isso. E aí conheceu alguns artistas também, Carlinhos Brau e tantos outros lá. É, são muito legais, muito legais, todos, Carlinhos Brau, Cláudia Leite, Simone de Simaria. Foi maravilhosa, principalmente para ela, né, para a carreira dela musical e o desenvolvimento, isso encabeou mesmo de coisa, o desenvolvimento dela, o nível dela subiu mais tecnicamente, musicalmente falando, e muitas portas estão se abrindo para ela, muitos convites, então a gente só tem a agradecer a oportunidade a toda a equipe do The Voice Kids também, que transforma os sonhos em realidade, né, que foi o que aconteceu com ela. E vem muita coisa boa por aí, muita novidade, pessoal que gosta do trabalho da Beatriz. Sempre foi o nosso sonho, sempre foi o meu sonho, né, e Deus, assim, abençoa a gente até mais, porque pelos nossos filhos nós somos capazes de tudo, e quando eu vi ela lá no palco, meu Deus, quase morri de felicidade. E de nervosismo também, estava bem nervosa. E o agradecimento às pessoas que se envolveram, participaram, mobilizou a nossa região aqui? Sim, na verdade, assim, a gente recebeu muito apoio, graças a Deus, né, todos, assim, se disponibilizaram, Selma, Marisete, todo mundo, assim, para nos ajudar, foi feito daí o pit stop, né. Isso, não esquecendo também do nosso prefeito, Maurício, também, né, juntamente com a nossa amiga Selma, que sabe desde criança, ela sabe da nossa batalha, a primeira dama, né, muitos empresários peixotenses que ajudou também, então, somos eternamente gratos, gratos de verdade mesmo. Só orgulho agora. Só orgulho, graças a Deus. E, assim, eu já peço desde agora, quem não segue daí a Beatriz nas redes sociais, segui-la, ela, né, que é muito importante também para a gente. O município, certamente, ficou bastante feliz, né, e o prefeito, que representa a nossa região, também ficou muito orgulhoso. Então, a gente ficou muito feliz, muito orgulhoso, né, porque a Peixoto, ele está sempre se destacando aí, na... A gente vê cada dia mais, né, os nossos cantores aí, estamos com muitos cantores, a família toda da Beatriz aí, né, todo mundo também são artistas, às vezes os pais, né, e a gente ficou acompanhando ela o tempo todo, queremos também agradecer as pessoas aí, todas, né, da região, as pessoas de Peixoto, como sempre, todos abraçando a causa aí junto com a gente, né, a Selma da Cultura aí representando sempre muito bem, sempre correndo atrás dos nossos artistas aí, né, Selma. E o prefeito aí ficou muito feliz, né, porque, afinal, Peixoto, mais uma vez, se destacando lá em cima, né. A gente teve também essa semana em Cuiabá, nas reuniões, e pedimos aí para os votos, e todo mundo, né, com orgulho aí de ser representado aí por Peixoto, né, isso é maravilhoso. É, estamos aqui hoje, né, homenageando a nossa representante da nossa cultura peixotense. A cultura de Peixoto está muito orgulhosa, né, por ter uma representante aqui de Peixoto, a nível de Brasil nos representando, Peixoto foi representado muitíssimo bem, eu costumo dizer que jamais ela perdeu nada, faz parte do processo, né, realmente da vida dela. Eu não tenho dúvidas, ela é uma excelente cantora, e é só o início, realmente. E hoje não poderia ser diferente, né, eu acredito que Peixoto, todas as escolas dela, as demais escolas, as amiguinhas, todo mundo gostaria de estar aqui hoje. Mas é uma singela homenagem que eu e a primeira-dama, a gente está fazendo aqui para ela hoje, e em nome de todo o nosso município, a gente está aqui hoje homenageando ela. E agradecer a todos os empresários de Peixoto, ao prefeito municipal, que de uma forma ou de outra, todos, a gente se reuniu, realmente, para poder contribuir com que ela estivesse lá nos representando no cenário brasileiro. Nós estamos muito orgulhosos de Beatriz Freitas. Beatriz! 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 Beatriz!